Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você tá assistindo, eu tô gravando de manhã E mano, seguinte, nesse vídeo aqui eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês daquele dia lá que eu gravei jogando com controle, cara E eu consegui ganhar uma partida, mesmo que foi uma partida que tinha bastante bot, bastante novato ali, cara Já foi um sucesso pra mim porque é muito difícil jogar no controle, mano, muito difícil mesmo E lembrando a vocês, também tô aqui pra dar um aviso pra vocês, cara, que eu tô esperando que é uma transferência em Bitcoin aí Pra mim poder começar a comprar os novos brindes aí, enviar os Pix, beleza? Atrasou muito com essa queda do Bitcoin, eu não consegui receber ainda o meu pagamento Mas vai tá chegando essa semana agora aí e eu vou tá já enviando o Pix pro pessoal Então relaxa, pela demora eu vou enviar R$10 a mais pra cada um aí que precisa dos Pix E as skins eu vou aumentar um pouquinho aí o brinde também, beleza? Então todo mundo vai receber certinho, uma grande parte eu já enviei Só falta aí uma pequena parte, mais ou menos 100 brindes ali dos mil e pouco já que falta Então se você tá entre esses 100 aí, relaxa que você vai receber certinho E lembrando que eu já vou comprar esse mês já pra acelerar, vou comprar 1.200 brindes já Pra deixar guardado já pro próximo mês, já pra não acontecer isso Porque o Bitcoin tá oscilando muito e às vezes pode dar um atrasinho ali Então eu já vou deixar o brinde guardado Mas é aquilo, os brindes continuam, beleza? Formular é ilimitado, pode utilizar aí que eu vou tá comprando mais brindes É nóis, então valeu, bora pro vídeo Então eu vou deixar o brindes aqui, então eu vou deixar o brindes aqui Bora lá pessoal Vamos lá, vamos lá O objetivo nosso é ganhar esse corrida armada aqui no controle Difícil, impossível, mas vamos lá Quanto mais boot, mais equilibrado fica a partida É coquista nascido para matar, nascido para matar Vamos lá Matamos um Tá lá atrás do cara Matamos dois Matamos três Tamo em primeiro Não, tem um cara na frente ainda Meu Deus Bote Greg Bora, mas bora, bora Eu confio, eu confio Corre Ai Corre Bora, bora, bora Matamos mais um, só Hs Bora, matamos mais um, só Hs Só Hs Não é bot, mas não tem importância A gente tá jogando no controle Mais um Mais um Cara, quase impulsivo Achei que tinha acabado a bala para alguém tirar Matamos, matamos Opa, essa daqui Até vai Dá para mirar A arma de mira é boa Opa, toma single 1.4, 1.4 Ó o cara away, vai Pega away É uma luta, pega até away no controle Opa, Hs Mais um Tamo em segundo O refúgio tá atrás O refúgio tá na nossa frente Agora tamo em primeiro Tamo em primeiro Será, mano, que a gente ganha isso daqui, velho? Não tô crendo Até os bots melhores que nós no controle Nossa, olha onde o bot me matou, cara Como que ele me viu, velho? Eu nem vi ele ali, velho Ah não, bot Sai daqui, bot Boa, bot Morre Pegar aquele cara away ali, guys Que é mais uma kill, velho Peguei mais um Ai Vai, per boa O cara correu Peguei mais um Agora vai Antes que a gente Toma costa, velho Não acertamos o cara O cara vai passar na nossa frente, mano Ai, velho Impossível, mano Que isso, John? O cara tá em cima da casa, mano Como é que tu tomei em cima da casa? Pelo telhado Matamos sem mira Matamos mais um Bora, 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 bora Matamos mais um Agora é Rambo Agora é Rambo É, velho Os bots é melhor que os players, mano Pegamos away Ó, o cara lá atrás Marotando É, tá difícil, velho Os bots estão lá atrás, velho O cara pegou o primeiro lugar, velho Pegamos Vamos lá, vamos lá Tec-9 O cara vai pegar o primeiro lugar Já, já Pegamos Aqui é outro Caralho Aqui é outra de É, é isso Aqui é outra vai ser difícil, ó Ai, velho Esse moleque Bora, bora, bora Bora, bora Bora Não, não Não, não Não dá pra virar pra trás Não dá, não dá Não dá, não dá É impossível, mano, virar na cabeça Não tem como dar HS Não tem como dar HS, velho Nossa, aí os cara, esses bots estão na vida, cara Os bots estão me ferrando para o marotado, velho Peguei mais um Ai, não consigo pegar ninguém de posta, velho Vamos na frente, galera Só que eu vou perder, velho Eita, single, eita, single R8, fodeu, dessa aqui eu não passo não, guys Daqui eu não passo não, cara Ah, tem um Tem que pegar de lado e matar É Sem possível passar da hill Esse cara vai me passar, Kaique Triste Triste, triste, triste O cara me passou É R8 é o fim, velho R8 é o fim Tem que atirar com Tem que atirar com Joypad, velho Nossa, galera Tomei um tiro, velho Que isso, mano É, mano Não tem como sair da R8, não Ele está na faca R8 é a faca Sai da R8 É a faca Ai, mano Nem podemos conseguir matar alguém na faca, velho Opa, opa E agora Ganhamos Ganhei no controle Nem ferrando que eu ganhei no controle Nem ferrando que eu ganhei no controle, velho Mano do céu Tá bom que eu quero aumentar de bot Mas foda-se, velho Mano, controle, cara Controle, cara Não, velho Não, não dá não E aí você aí Você gosta de aplicar chance? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net O melhor site de open case que tem Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito Como PIX, boleto, cartão de crédito nacional Cartão de crédito internacional E muitos outros depósitos Você ainda pode utilizar o código AMIGO Sim, código AMIGO Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado Por exemplo, se você depositar 10 dólares Você ganha 14 Depositar 100 dólares Você ganha 140 Você ganha 40% a mais Você ainda ganha um brinde garantido Topsíssimo Que vai de 6 reais até 2.500 reais Então fique de olhando os brindes agora E o brinde para quem depositar 6,50 Dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares Dessa linda Elite Build aqui De 14 reais Se você não ficou entre os 30 primeiros aí Que depositou para a K47 Não se preocupe Para quem depositar de 3 a 9 dólares Também vai receber essa Alpe Deus Minhoca Brinde insano Ela vale mais ou menos 9 reais E tem muitas disponíveis O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares Essa linda Glock aqui Que está oscilando entre 27 e 30 reais Glock Jardim Radioativo Depostou entre 10 e 40 dólares Faz o formulário para receber uma dela O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares Essa linda planta arquitetônica aqui De 60 reais Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe Tem brinde para você também Dessa linda Glock Faro Alto Depostou de 3,50 A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes Lembrando que só vale depostar acima de 1 dólar E você foi o cara que mais depositou É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais O brinde para o segundo Que mais depositar aí no mês Em valor Em vezes Não em valor Beleza Então vale depostar acima de 1 dólar Vamos dizer que o primeiro Depostou 100 vezes Você depositou 95 Você foi o segundo Você ganha essa linda Daga Sombria Repetimento Perrujado De quase 500 reais E por último A faca de maior valor depositado Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês Exemplo Você depositou 400 dólares Foi o cara que mais depositou no mês Você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek De 1.500 reais E lembrando Além disso Você ainda ganha os brindes Isso daqui é O brinde extra do brinde Fora os brindes que você ainda ganha Lembrando pessoal O link do formulário na descrição E os brindes são ilimitados Não tem limite Pode fazer quantas depois Você depositar Você pode fazer de formulário Lembrando que a maior parte dos brindes São entregues em live E em vídeos Mas qualquer dúvida Você pode ir no Discord Lá para a gente estar resolvendo Beleza Boa sorte a todos Então já comece Profitando aí No cssgo.net Utilizando o código amigo Além de ganhar os 40 puxinhas de bônus Você ainda ganha o brindezão top É isso Bora lá